Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Olha só que bacana, o monitor da Acer Nitro, o link dele tá aí na descrição, acessa dá uma conferida Mas o legal pessoal é que ele tá em promoção e esse monitor é Gamer, né? Ele é super fininho, muito bonito, eu curto bastante esse estilo de monitor Ele é monitor Gamer Nitro, tem HDR10, 165 Hz, 1 ms, LED IPS com FreeSync Assim galera, vale muito a pena porque a gente tá falando de um padrão mais nobre de monitor Um monitor realmente que tem o seu diferencial, né? Por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui no canal Por conta da promoção mesmo, muitas pessoas não tem tempo de acompanhar aí Então quem quiser, dá uma acessada, uma conferida aí no primeiro link da descrição Mas a gente tá falando de algo mais parrudo, mais pró, né? Mais profissional e pra quem quer jogar Lembrando também que esses monitores que são bons pra jogos Também normalmente é bom pra você fazer edição de foto, fazer edição de vídeo É claro que o melhor de performance você vai conseguir utilizar jogando, né? Então isso acaba sendo bem interessante porque você acaba tendo um modelo de monitor Que ele é meio que multi-uso assim, né? Ele tem bordas bem fininhas, mas consegue trazer uma qualidade muito grande pra você Que também quer fazer outras atividades além de jogar, beleza? O link tá aí na descrição, acessa, dá uma conferida Deixa seu like, vamos colocar uma meta de 100 likes nesse vídeo aqui Se inscreva no canal, ativa o sininho Muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!